Começo, parte 1. De novo, ó. Ou seja, a parte da mão direita, nas duas partes você vai fazer a mesma coisa. O que vai mudar é a mão esquerda, porque a primeira vez você dá o toque na mão esquerda, Fá e Lá, aí faz o processo aqui no solinho aqui melódico do teclado, né? Ó. Que é os dois toques aqui, vem pra Ré menor, ó. Tá? O que vai mudar agora é a parte 3. Então, vamos classificar esse solinho em parte. Parte 1, ó. Agora, parte 2, que vai ser em Ré. Parte 2, agora nós vamos pra parte 3. Então, é por isso que é importante você voltar, não vai pegando a aula e já tentando fazer tudo direto, não. Aplica a primeira parte 1, com bastante calma, porque aqui no vídeo não dá pra gente ficar repetindo, a gente tá ministrando a aula. Então, pra quem tá aí do outro lado, que vai pegar essa informação, volta, só vai pra parte 2, quando você estiver se sentindo 100% seguro, ok? Nós vamos agora fazer a parte 3. Depois que você fez essa etapa completa na parte 2, que é esse aqui, ó. Você vai aqui aplicar o baixo na mão esquerda, no Lá sustenido, que é a mesma coisa que se bemol, ok? Você vai usar aqui o Lá sustenido, a nota Lá sustenido, que é essa tecla preta aqui, a nota Fá, tecla branca, e vai usar novamente aqui o oitavado do Lá sustenido, que é a mesma coisa que se bemol. Tem que ter esse som, ok? Tocou aqui, já sai com a mão esquerda daqui, vem aqui pro Sol menor, que é a nota Sol, a nota Ré e a nota Fá, no caso aqui. Fá não, Sol novamente, o oitavado. Sol, Ré, Sol. Então vai fazer isso. Vamos lá, Si bemol. Ó, parou aqui, soltou. Vem pra cá. Então, nessa... nessa... quarta vez, porque aqui no Si bemol foi a terceira, certo? Eu já saí de Si bemol, que é a mesma coisa que Lá sustenido, então aqui já é a parte 3, aqui já vai pra parte 4, ó. A parte 4, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na finalização da parte 1 e 2. Ó, dois toques no Fá, dois toques no Sol e dois toques no Lá, ó. Dois toques no Lá, só que agora eu volto. Eu volto e paro aqui no Sol. Eu vou parar no Sol, que eu estou na parte 4, eu vou mostrar pra você o que você vai fazer na mão esquerda pra conseguir mesclar a finalização, a pré-finalização desse Sol. Tô aqui, ó. parei aqui, venho pro Fá aqui, mão esquerda. Quando eu sair daqui, ó, eu parei aqui, vou voltar aqui pra essa nota lá na minha mão direita, mas quando eu voltar pra minha nota lá, eu tenho que já estar junto, ativar aqui a mão esquerda pro Fá, ó. Pra eu ter esse som aqui, ó. Logo em seguida, eu vou aqui na minha mão direita, eu vou dar um toquezinho na nota Fá, ó, individualmente. Fá e na nota Lá sustenida aqui na mão direita, ó. Lá sustenida e o Dó oitavado aqui. E vou juntar aqui, terminando, formar o acorde Fá. Então, eu vou voltar aqui, essa parte aqui. Gente, parece, eu sei que deve ter muito vídeo nas plataformas aí mostrando essa introdução, sendo que eu vou ser sincera. Quando eu tenho alguma dificuldade pra extrair uma introdução, que eu vejo uma introdução muito técnica, eu tenho muita dificuldade de conseguir pegar a forma que os influenciadores passam os tutoriais de introdução de teclado. Porque as pessoas passam uma introdução já entendendo que quem vai usar ali aquela aula já tem um nível médio ou avançado. Porque eles não têm esse passo a passo que nem eu estou fazendo aqui. Claro que muitas pessoas têm aqueles aplicativos que colocam ali os gráficos, colocam ali aqueles detalhes daquele teclado online que ajudam bastante. Sendo que as pessoas ficam tão mecânicas de passar uma aula que eu tenho dificuldade. Se eu não conseguir dar meu jeito aqui, tirar dúvida com meus professores, eu tenho muita dificuldade de pegar. Então vamos mostrar agora a introdução completa. A gente já tem alguns vídeos postados que tem aí a introdução completa. Vamos lá! Lembrando que quando eu começo a música eu seguro aqui na mão esquerda não posso deixar porque se eu estiver tocando essa música pra alguém tocar em algum lugar na igreja alguém cantar no caso vai ficar feio eu parar cortar o som pra eu desativar pra função piano. Então eu tenho que sustentar aqui ó. 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 Tem que ser uma coisa rápida mas com classe, né? eu tô aqui tô aqui no dual porque essa música quando eu começo eu começo ela com o som do piano então essa função dual ela é só pra introdução, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula espero que essa aula seja benção pra você compartilha coloque aí um comentário o que você achou da nossa aula uma boa aula pra todos vocês aí fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo Obrigado.